Olá família, sejam bem-vindos. Olha aqui que eu encontrei um inscrito mito aqui do canal. Como é que é o teu nome? Anderson Gabriel. Anderson Gabriel, também tem um canal, né? Como é o nome aí? React Gamer. React Gamer, vou colocar aqui na descrição. E o mano? Caô Henrique. Caô Henrique. Eu tava aqui sentado aqui no banco com a Samira. Oi. E aí, ele chegou aqui. Ô maninho, obrigado pelo carinho, Deus abençoe, viu só? Inscrito mito aqui no canal. Valeu! Olá família, sejam bem-vindos. O 7 Minutos lançou um rap do Deadpool, só que esse rap é um pouco polêmico. O título é o seguinte, rap do Deadpool, que não tivemos coragem de lançar. Caramba, esse rap vai dar o que falar, hein? Tô na expectativa. Vamos ver junto? Bora! Deadpool! Olha! Olha! É ele? Como assim não é ele? Ah, é que tem outro, né? É dois, é tipo um gordinho e um gostosão. Aí, né? Fica difícil de saber. É... Seth? Seth? Seth foi o rei destito? Algum coisa assim? Não, é 7 minutos. Isso! Ah, não pode piar também, né? Vai! Ah... 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 Então compra meu ingresso e me deixa rico. Mesmo que não seja bom pra você, que acha que é o mesmo tema, mas mudou muito do primeiro. Agora tem dois no título. É o dobro do ridículo. Tipo, meu pênis não rígido. Nossa, porque eu falei isso? Não, mas desculpa que tem um tipo de disfarçado. Jesus já dos discípulos. Bolsonaro é um mito. Madara da verdade é um bito. Ray Reynolds é um lindo. É tudo uma grande piada. Dá um sorriso com o gatinho. E pra quem não gostou, meu mais carinhoso, foda-se. Senta no meu pau e acomoda-se. Nossa, tô mostejando, rimando igual moleque de 12 anos. Escrevi isso aqui no táxi do Dolpinder. Porque eu nunca dei med com o Gable no Tinder. Eu sou tão amado que eu até mexo com as crianças, só que na pegada é Disney. E não o Bryan Singer? Tá porra? Que rima foda? Quem foi que escreveu isso aqui? 7 minutos ou o Eminem? Eu tô brigando. É que eu tô puto. Tive que cortar meu pulso e nascer uma mãozinha de neném. Eu sou incrível. Tudo que eu faço eu mando bem. Colosso até me chamou pra ser um X-Man. O teste no sofá com ele, darei um vídeo no YouTube. Peguei nas bolas de metal, só na Broder Agência. Se esse rap não for pro em alta, vou comer o cu de alguém. Eu só não posso vir aqui e esplanar o de quem. Não se preocupa que no fim eu sempre escolho bem. Tô decidindo entre a Marta, Batman e o Superman. Melhor se todos quiserem. Gang Bang. O Deadpool também é rapper. Gang Gang Gang. Não vem de palhaçada comigo, garoto branco. Meu uniforme é da Fernando Clough. Rafa Moreira mano. O foda é gente que se acha foda e só fode com a gente. Tipo vilão fodido com nome de detergente. Eu vou pegar esse puto, então só sai da minha frente. Ele vai ficar ligeiro, Francis. Tenho várias no pente. Sou meio doido da mente, vejo unicórnio duende. Só não me olho no espelho e não é que eu não me ame. É só difícil parecer um testículo com dente. Com a pele de brinde na textura de um salame. Eu digo Daddy, vocês dizem Bull. Daddy? Daddy? Não, fala mesmo, pô. Eu digo Daddy, vocês dizem Bull. Daddy? Oh porra, nunca mais faço nada interativo então. Tem um detalhe curioso sobre mim. Eu divido um barraco com uma velha. Ela nunca me vê. Eu sempre vejo ela. Tem uma explicação pra isso. Ela é cega. Sorte minha que o amor me encontrou cedo. Só espero que a Vanessa com essa cara me aceite. Tô torcendo pra ela ser tipo a Vanessa Camargo. Uma espécie de mulher gato querendo leite no quente. Acho que eu vou ser processado. Falo merda e me fodo. Sou novo Rafinha Pascos. Então é melhor tomar cuidado com meus atos. Vou acender um jornal e fumar um baseado em fatos. Eles perguntam por que do meu uniforme vermelho. É pros inimigos não me verem sangrando. E eu te pergunto por que dessa bermuda marrom. Pra que eu não te veja se cagando. Pode fingir que não gostou. Mas não adianta. Sei que vai dar like no rap. Pois ficou a pampa. Agora que pegou a vibe. Quando lançarem o 2. Melhor se ouvir o som com uma cueca branca. Nossa. Não era isso que eu ia falar. Não, não. Bola aí. Boca branca. Nossa. Não. Não tá baixa não. Acabou? Foi mal, foi mal. Acabou? Acabou mano. Gostei cara. Foi uma zoeira pesada né. Uma zoeira pesada. Mas é típico do Deadpool né mano. Se não tem zoeira não é Deadpool. E eu gostei cara desse rap dos 7 minutos aí. 7 minutos mudou bem. Eu vi o filme do Deadpool 2. Achei legal. Gostei. Eu vi faz algumas semanas aí. E se vocês quiserem pessoal. Sempre que eu lançar um filme aí. E eu acabar vendo. Eu posso fazer um review. Falar pra vocês o que eu achei. Se vocês gostarem dessa ideia. Eu posso fazer pra vocês. Com certeza. Eu adorei esse rap 7 minutos. Palmas para os 7 minutos. Espero que você tenha gostado da minha reação. Se você gostou. Deixa seu like. Eu espero você no próximo vídeo. Deus abençoe teu dia. E até a próxima. Tchau. É bom que você curta o vídeo. Dê muitos likes. Se não. Eu vou destruir o seu mundo. Inscreva-se no canal.